Mais uma introdução 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 Estamos de volta Com mais um sensacional rolê de Spyro, Hero of the Dragon No último episódio eu fui nessa fase Doida, cheia de Cheia de que mesmo? Ah, gelo né E vários bichos voadores estranhos Aí provavelmente aqui tem mais Três fases que eu já fiz Ah, essa aqui de cima eu já fiz Aquela da ravela eu já fiz Tem uma coisa aqui pro lado É, eu acho que eu vou nessa aqui então Alguma coisa do pinguim Mas nem sei se eu jogo Com pinguim, se eu Salvo pinguins Não sei Mas vamos lá Pra casa do Sargento Passarinho É, pelo visto eu jogo com o pinguim E eu tenho que salvar Beija-flores Tá, o pinguim Ele voa Ele voa Mas ele voa muito? O pinguim voa muito E bola, solta Míssel com ele Tá, legal Ah Ah Eu salvei ele? Acho que sim Então pelo visto minha missão é salvar Os Beija-flores Tem mais Tem mais quatro pra salvar Tem mais nenhum golpe seu não? Ah, eu posso mirar Legal Não é porque eu não posso entrar aqui Será que eu posso quebrar o vidro? Não Tá bom Tudo aqui é vidro? Tudo aqui é vidro? Será que eu posso voar por cima do vidro? Que que tá havendo? Ah, pera Tem um lugar aqui pra entrar Ah Ele acerta a distancia Tá, eu posso realmente destruir Portas? Com isso aqui Se eu consigo acertar aquele doidão ali Ah, eu acertei já E aquele? Só de sniper Camperage Ô porra Tá Caraca Mano Ele acerta também De muito De longe Pera Essa toupeira É Eu tô em dúvida Se essa toupeira Ela é do mal Eu nunca sei também o que é do bem ou do mal Porque afinal eu sou Qual foi toupeira? Será que eu matei a toupeira já? Ah, sei lá Caguei Tá Opa Conseguimos um ovo Eu tava achando Eu tava achando Eu tava achando Que isso aqui era A alimentação deles Ahn Eu acho que eu posso pegar aquele negocinho Porra Cachorro Ok Cachorro Ok Cachorro sossegou Fui no banheiro Oh, isso é teleguiado? Tá Agora Eu tenho que Ok Aí O apertão do triângulo Eu posso mirar pra baixo O caramba Ah tá Só aperto uma vez Aí eu largo E Ei Acabo com o bicho Tudo certo Pronto Pronto Mais um Mais outro ali Né Ah, mas ele tá de chapéu Será que isso protege ele? Ó, você no tipo Ah, e essas paradinhas aqui também, né? Acho que eu tenho que apertar esses dois negócios ao mesmo tempo Pra conseguir abrir essa porta No mesmo tempo não, né? Mas apertar os dois Tá Pera aí rapidinho Antes disso aqui Eu vou tentar falar com aquele beija-flor ali Ah tá Eu precisava falar com ele Pra É Pra confirmar que eu salvei, né? Algo assim do tipo Pronto Pronto Aquilo é do mal? Não sei Agora é Ah, que desgraça Que desgraça Tá, comei o negócio Acertei um aqui Tem mais um aí embaixo, né? Acertei meio que na cagada Não tava achando que ia ser possível acertar ele assim, né? Mas tudo bem Ah, sim Mexer com esse bicho aqui Não é tão ruim quanto com Com aquele... Com o canguru Canguru achei bem merda Ah, mas só tem isso aqui nesse lugar? Ah É, pelo visto sim Manda um papo, querido Ah, eu tenho que pegar esse míssel Ah, eu tenho quatro mísseis agora Ah, esse aqui é meio teleguiado, né? Tá É triângulo que aperta, né? Pra Não, apertei o botão errado Tá bom Ah, desgraçado Tá bom Primeiro pegar esse negócio por aqui É Ah, mas eu não salvei Resgatei todos Mas... Ok, ganhei um ovo Ryan Lee É um belo nome Ah, tem mais um ali pra resgatar Resgatado, senhor Faltam dois ainda Faltam dois ainda Porra, que que é essas merda de... de... Parei de invisível no inferno Pegar uma vidinha aqui... Pegar uma vidinha aqui... Aí dificulta um pouco minha vida Aí dificulta um pouco minha vida Aqui mesmo Ok, mas vamos... Explorar esses lugares pra ver o que que... O que mais tem a me oferecer É? Principalmente essas partes... Será que isso aqui explode... Explode com... Com... Asas de granadas? Granada não... Míssel? Sei lá... Que meada é essa? Deve explodir... Deve explodir... Sinceramente... Eu acho que é o único jeito... Será que... Parece sentido... Opa... É... Isso mesmo... Tá... Bora lá... Pegar as moedinhas... Isso... É... Tá... Esse aqui eu já resgatei... Hum... Tem mais um bagulho desses aqui embaixo... A gente tem mais um bagulho desses aqui embaixo... Cara... Mas como é que eu passo nesse lugar? Isso... Ah, isso aqui é o início Tem mais uma parte ali Ai Tá, não dá pra ir pra cá também Entendi, ali tem um caminho na lava Pra eu tentar passar Porém, antes disso, né Vou pegar uma joaninha Vou pegar uma joaninha Vou pegar uma joaninha Ok, tô com a joaninha Tô com a bomba Vou lá tentar passar esse canto Isso aqui é exatamente o... O papagaio do... Do Kikong Isso aqui é 3D Caraca Ok Salve Ok, o que que tá vendo? Tá, vou falar com ele Agora eu tenho que voltar o caminho inteiro Jesus Jesus E pô, eu tinha visto ali um outro negócio, né Peraí rapidinho Peraí rapidinho Tem uma coisa aqui que eu tenho que fazer Quer falar? Não Que é destruir isso aqui Ok, tudo certo Tudo lindo Tô com a vidinha cheia Agora eu tenho que ver Onde é que é o caminho que eu tenho que ir Mas eu acho Bem, pra cá É pra onde eu... É voltar Eu vou voltar um pouco Bem, tem um caminho Ah, esse aqui já é o caminho que eu tinha olhado já antes Né E também Voltando lá tudo Não tem nada Agora eu realmente não sei O que que eu faço Pra conseguir chegar no lugar onde eu quero ir Que é aqui Bem, vou ler essa parte que é o início Onde eu posso Ah Então era isso Agora tudo faz sentido Eu não sei se eu vou precisar mais de bomba pra nada Morre aí galera Ih, resgatei o último, né Ih, ele me deu um ovo chamado Rai Clare Rai Tá, essa fase então tem 3 ovos E já consegui todos os 3 ovos Aí o que? Eu vou ter que voltar normal? É... Tá bom, né Vou tentar pegar essas geminhas E vamos lá voltar pro final da fase Porque aparentemente essa fase é só isso mesmo Ah, eu consegui todas as gemas Não sabia que tinha uma quantidade Máxima de gemas da fase Mas tudo bem Então é isso aí E agora é só Só concluir a fase Porque tudo já foi feito Já foi pego E... Pronto Então é isso No próximo episódio Vou estar indo em direção a mais alguma fase Que eu não sei muito bem qual Mas até o próximo episódio É nóis E aí E aí E aí E aí